Fala galera do YouTube, aqui é o Richard do canal ARKGOPLAY, estamos aqui no Warface e estamos com um amigo conversando aqui no PS. Fala aí João! Ele não está na sala, eu estou com outros jogadores aqui no multiplayer do Warface, no modo cooperativo e essas são as principais classes. Eu estou de fuzileiro, tenho o sniper, o engenheiro e o médico. E para quem não conhece, o Warface é da produtora Level Up. Tem três modos de jogar, operativo, sobrevivência e PVP. E é isso aí galera. O time já matou bastante, eu estou um pouco atrasado. Checkpoint, restauração e diluição concluída. E o nome da sala é Iron Man. E aí pessoal, está gravando ainda? Sim. Aí chegou mais um amigo nosso aí do canal ARKGOPLAY. O Paulo. Ei não rapaz, eu estava... Vou multar de novo. Não estava conseguindo subir pelo aquele local. E já conhecia esse jogo do Warface, João? Alguns colegas meus já jogam já. Eu nunca joguei não. Aqui um engenheiro na minha frente. Um sniper. Aí estamos dentro do helicóptero. Para uma próxima missão. Na mesma fase, só que do outro lado. O que é isso? E lá o... 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 E pra galera que tá gostando do vídeo até aqui, já vai deixando o like, compartilha nas redes sociais pra ajudar o canal aí. E é isso aí galera, aqui o negócio pega fogo, estou atrasado um pouco. Aí toda a equipe aí, eu matei bem pouquinho, eles correram mais, me atrapalhei um pouco aí. Tá indo o médico, Viotto, um salve pra ele aí. E é isso aí galera, a galera que quiser mais vídeos de Warface, já vai deixando o like aí pra ajudar o canal. E é isso aí, vou ficando por aqui. Bom galerinha, dá um like aí no vídeo e compartilha. Valeu! Bom galerinha, dá um like aí no vídeo. E aí